Um dia frio E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz Que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele Tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Numa escala zero a dez Eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações Eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você Teus sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas vivendo eu te devoro Teu olhar Não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu salvo ou quando faz frio É um milagre É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Lacha fez os dinossauros Sem pesar em nada Sem pesar em nada Fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no açoridão Se quer saber se eu quero outra vida Se quer saber se eu quero outra vida Não, não O que eu quero uma vez Eu quero um grande viver Pra esperar, esperar E devorar você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar e ver pra você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar e ver pra você Teus sinais vêm confundindo a cabeça aos pés Mas pro dedo eu te devoro Teu olhar não me diga exato quem tu és Desde assim eu te devoro Te devoraria qualquer preço Quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove é quando fácil No outro plano eu te devoraria Tal Caetano, a Leona, o DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha lancha, fez os dinossauros Sem pesar nem nada, fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Que eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na terra e os afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar É uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna Meus afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Acabar a noite longa Pra uma vida curta Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Tô te esperando Ver se não vai demorar Tô na lanterna Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Tô na lanterna 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 E quando eu estiver triste, simplesmente me atrase E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, sutilmente disfarce E quando eu estiver morto, suplicou que não me mate não Dentro de ti, dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste, simplesmente me atrase Quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, sutilmente disfarce Mas quando eu estiver louco, suplicou que não me mate Dentro de tudo que cabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em mim Dentro de tudo que cabe em mim Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de tudo que cabe em mim Diferente de todos que amei Dentro de tudo que cabe em mim E quando eu estiver louco? Dentro de tudo que cabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em mim Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu cagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Procuro um amor Que seja bom Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu vou te dar 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caralidade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Uh, 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 uh Encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, bris e paz, trocando olhares ao anoitecer Rir a toa é bom demais, olhar pro céu sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Me dá a mão, me leva embora Passou da hora, já bebi demais Ninguém mais me considera Só velhos, bêbados e animais Gastei tanta palavra por gastar Agora as pobres tentam se salvar Me pega e leva, porque eu te amo Andei fugindo, mas estou aqui Escutando baladas bregas Deixar de te amar não é pra mim Não se deixa de amar assim Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Me pega e leva, porque eu te amo Andei fugindo Andei fugindo, mas estou aqui Derretido Derretido Sentimental Porque deixar de amar não é normal Não se desama dando mero tchau Seja como for Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Meu peito aberto Meu peito aberto Era uma vez Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a felicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Da nossa liberdade Uma história de amor Uma história de abertura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Era uma vez Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de abertura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de abertura e de abertura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de abertura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a fundo, não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabessa Eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Mais fácil aprender Japonesa em braço Do que você disse De se dá ou não Oh, baby Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil Vai ser difícil amar alguém Sem se querer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor Convém pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica Fica tudo bem Fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer E cuide de você Que fica tudo bem Fica, fica, fica 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 Fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica Hum, hum, hum Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver e tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente adece a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente adece a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido Outro lado da cidade A gente é parecido A gente é parecido A gente é parecido Eu poderia acordar sem teu olhar de sono Sem teu lábio que é dono Mas eu não quero Eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo Mas eu não quero não Eu não quero Poderia imaginar Ou até acostumar O meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe um sim Mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por ano Não é acaso Não é acaso É só amor Não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Me tem Eu poderia não viver Eu poderia não viver tuas primeiras rugas Nem estar aqui pra adivinhar a tua memória em fuga Mas eu não quero não Mas eu não quero não Eu não quero Eu poderia não lidar Eu poderia nem ligar Mas não, não, não Eu não quero não Poderia imaginar Poderia imaginar Acaso é só amor Não existe engano Que me carregue pra longe Tanta falta Tanta falta Tanta fome Tanta pressa Tanta, tanta, tanta Tanta coisa em que aqui cabe um sim Mas não, não, não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso Não é acaso é só amor Não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso Não é acaso é só amor Não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Me tem Você está no horizonte Tanto longe Meu desejo de estar aqui com você Fica o vento, fica o céu Em da beira eu coloco o âncordão Eu voo na piscina Na piscina de coco Jasmin, Fran, Japan e você Em seus olhos, convive-me que eu sou uma rola Você está dentro de este azul, o lago Eu quero te mostrar A palavra do Paraná Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Todo o amor que eu sinto Eu preciso te mostrar Você é um mundo do Paraná Eu preciso te mostrar Para fazer esta fantasia real Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Quem minha pandora Eu quero te mostrar Aqui o céu é perfeito e claro A evening está no mundo que está em você E os seus olhos e os olhos convidam-me de que eu sou um marido Você está seguro dentro deste azuleiro que está em você Eu quero te conhecer a world of paradise Eu quero te mostrar todo o amor que eu sinto Eu quero te conhecer a world of paradise Eu preciso de seu touch para fazer esta fantasia real Eu quero te mostrar a world of paradise Eu quero te mostrar todo o amor que eu sinto Eu quero te conhecer ao nome de Deus Eu quero te mostrar o amor que eu sinto Eu quero te mostrar o amor que eu sinto A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO QUER 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 Para você guardei o amor O amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Para você guardei o amor Que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar, sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender o que ele diz No giz do gesto, jeito Pronto do piscar dos tiros Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhum me surrequer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor Que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz seu cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vão nascer de um novo lápis Edifício, terra e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam signos Feito sinos, trilho, infância Terço, berço Do seu lar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhum me surrequer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Guardei sem ter porquê Sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhum me surrequer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Ah, se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam chicaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Bonalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvir dizer Ouvir dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvir dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Oh 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 O que é que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba o toque das mãos em teu coração? O que é que há? O que é que há? Tanto tempo você não procura meu ombro? Por que será? Por que será que esse fogo não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem que se amar? Que o sol tá se pondo e a gente não larga a angústia de amar? Não deixa que eu fuma Me ocupa os lugares vazios Me arranca na sociedade Me acolhe, me acalma Em teus braços macios O que é que tá se passando Com a minha cabeça? Não sei não Não sei não o que é que há Eu vou lá, não deixa que eu puja Me ocupam os espaços vazios Me arranca nessa ansiedade Me acolhe, me acalme Em teus braços macios Muito macios, falou O que é que é? 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 Muito lindo, muito lindo Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de cais Asas de ilusão E um sonho altas Feito um pai No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amar com o fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe chás Tom sobre tom Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais O que sai de mim Feito o prazer De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim Ser o que sou É gostar de ir por onde Ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver E não fingir Esconder No olhar Pedir Não mais Que permitir Jogos de azar Vão no lutar Sombras no morão E um show Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou lutar Do belo país Nem vestir azul Faça um sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer tom Em qualquer tom Repetir o amor Só satisfaz Dentro do bombom Dentro do bombom A unicora mais A unicora mais A unicora mais E até que o dia Chegue, enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração A unicora mais Bem Amém. 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 Amém.